Mesmo depois de 15, 16 anos, eu ainda sinto o mesmo amor que eu sentia com 11. Então, hoje eu tô com 28 e parece que realmente só aumentou. Em 2006, o grupo se apresentou pra mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Eu tava numa ansiedade só. A Brenda tinha 11 anos na época e ela foi ao show no Maracanã. E durante o show, eu tava ali, era o meu mundo com eles, gritando e chorando e cantando. Depois do show, a Brenda que tava acompanhada da mãe e da irmã foi pra casa, sentindo fortes dores de cabeça. No dia seguinte... E aí quando eu acordei, eu fui direto pra cozinha, aí eu perguntei quem tava na cozinha, aí minha mãe, ah, sou eu minha filha. E foi quando eu falei assim, poxa mãe, se não acendeu a luz, tá na cozinha no escuro? Ela, não, a luz tá acesa. Aí foi quando eu falei, mãe, eu não tô enxergando mais nada, eu não tô vendo nada, tô vendo tudo preto. E aí foi quando a gente pegou e fomos pro hospital. E dali a gente já ficou internada aí 27 dias. A Brenda foi atendida pelo doutor Mário Motta, especialista em retina e oftalmopediatria. A Brenda teve uma inflamação na retina causada pelo vírus herpes, que se chama necrose retiniana aguda. O herpes na retina é uma raridade, é uma raridade. E que quando não tratada, leva à cegueira, à perda da visão. E quando a pessoa tem uma baixa de imunidade por qualquer coisa, por estresse ou por cansaço, o vírus se manifesta. E naqueles dias que antecedia o show, a Brenda tava muito, muito ansiosa. Ansiosíssima, por conta, primeiro por não saber se ia conseguir ir pro show. E eu acho que depois pior ainda quando ficou sabendo. A Brenda chegou a fazer cinco cirurgias pra tentar salvar a visão. A doença até curou, só que já tinha afetado tanto a retina, que ela não teve recuperação visual. E eu me acabando, eu chorando, aí ela virou e falou, Mãe, não quero que você fique assim. Não quero que você fique assim. Eu não tô assim, eu não quero ver você chorando. E tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí eu não me senti mais no direito de chorar e ficar triste na frente dela. Brenda se descobriu forte, se descobriu lutadora, daquelas que caem e levantam quantas vezes for preciso pra seguir em frente.